Fala pessoal, tudo bem com vocês? Entenda por que Goiás e Corinthians foi adiado. Uma vitória do presidente do Ilho Monteiro Alves nos bastidores. Eu vou te contar tudo nesse vídeo a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, tô na band aqui inclusive, tava produzindo material sobre o adiamento do jogo entre Goiás e Corinthians e resolvi aqui explicar pra vocês do porquê essa partida não aconteceu. Muitos torcedores estavam aguardando, inclusive que foram até Goiânia, esperavam entrar no estádio e não conseguiram. Que confusão foi essa? Bom, a gente precisa voltar no dia 19 de junho, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, décima terceira rodada, quando o Corinthians recebeu o Goiás na Neoquímica Arena. Horas antes do jogo, houve um confronto na Marginal Tietê, mais ou menos envolvendo umas 200 pessoas. Integrantes de organizadas dos dois clubes entraram em confronto, uma batalha campal, uma briga generalizada, interromperam inclusive o trânsito na via, foi uma confusão. 17 pessoas foram detidas e por conta dessa confusão, o que aconteceu? Aí a gente vem agora pro segundo turno, antes, bem antes do jogo, o jogo que seria marcado pra esse dia 15 de outubro, lá no dia 28 de setembro, o Ministério Público solicitou à CBF a realização de torcida única nessa partida entre Goiás e Corinthians. A CBF demorou uns dias, uma semana praticamente, e acatou o pedido do Ministério Público de Goiás. Ó, torcida única em Goiás e Corinthians. O Corinthians por si, só pela sua parte, não se conformou com isso e recorreu ao STJD. Pra vocês entenderem, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o órgão do Judiciário que cuida do desporto, que cuida do esporte aqui no Brasil. Então é onde o Corinthians poderia recorrer, né, porque se sentiu prejudicado. Isso no dia 6 de outubro. No dia 13 de outubro, dois dias antes do jogo, quinta-feira agora, o STJD concedeu uma liminar ao Corinthians. E aí o Goiás, que tava preparado pra torcida única, que vendeu ingressos pra todos os setores, porque já tinha a decisão da CBF acatando o pedido do Ministério Público, teve que disponibilizar, por conta dessa liminar, 10% da capacidade do estádio pra torcida visitante. Então o Goiás, na véspera, antivéspera do jogo, precisou começar a vender ingressos pra torcida visitante. Perfeito? E em dois dias, o que aconteceu? Os torcedores do Corinthians começaram a se mobilizar. Alguns conseguiram fazer toda a logística pra estar em Goiânia e tudo mais, as organizadas. Tudo aconteceu. Eis que no dia do jogo, na manhã do jogo, na manhã deste sábado, o Tribunal de Justiça Comum do Estado de Goiás simplesmente vetou a comercialização desses ingressos. Voltando, devolvendo a torcida única pro jogo. Aí veio o grande problema. A Justiça Comum, ela sempre vai se sobrepor à Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva sempre vai precisar acatar decisões da Justiça Comum. Só que a FIFA e o STJ, que é o órgão máximo da justiça no Brasil, eles entendem que essas coisas não se misturam. Que o esporte, ele precisa ter as suas leis e ter uma entidade que cuide das suas coisas. Quando a Justiça Comum entra, aí complicou tudo. Porque o STJD não pode não acatar uma decisão da Justiça Comum. Porém, foi muito bem o presidente Otávio Noronha do STJD, quando, depois dessa decisão da Justiça Comum do Estado de Goiás, na manhã do jogo, vetar os ingressos para a torcida do Corinthians, o Otávio Noronha foi à tarde e suspendeu o jogo. Exatamente porque ele ficou num brete. Ele ficou num dilema. Ele não podia não acatar uma decisão da Justiça Comum. Mas, ao mesmo tempo, ele não poderia ferir o equilíbrio técnico da competição. Já que a torcida do Goiás esteve presente na Neuquímica Arena no primeiro turno. Foi exatamente por isso que o STJD pensou o seguinte. Bom, faltam horas para o jogo. Eu não posso não acatar a decisão da Justiça Comum, mas, ao mesmo tempo, eu não posso prejudicar uma das equipes. Então, jogo suspenso. Foi isso que aconteceu. Inclusive, a gente conversou com o Major William Bezerra, que é da Polícia Militar lá, e ele disse que a polícia estava preparada para duas torcidas. A semana toda, quando fizeram a preparação para a logística do jogo, inclusive em contato com o presidente da Gaviões da Fiel, para que houvesse a escolta, para que houvesse o ingresso no estádio da torcida visitante, para que não houvesse nenhum problema. O presidente do Goiás, inclusive, também se manifestou, dizendo que não tem nenhum problema com o Corinthians, tem uma boa relação com o Duílio, que todas as torcidas visitantes vão no estádio Ailê Pinheiro, que no ano que vem eles estão pretendendo, inclusive, que tenha a torcida visitante nos clássicos, com o Atlético Goianiense, com o Vila Nova, que não tenha nenhum problema, que, segundo ele, não tem problema de confronto entre torcidas rivais, desde 1995, na criação do estádio, sabe que não tem problema nenhum, o que aconteceu foi um outro episódio entre integrantes da própria torcida, enfim, e que não teria problema nenhum. É que o Ministério Público ficou preocupado com o incidente que aconteceu lá no primeiro turno e, portanto, vetou. A gente sabe que a torcida única, ela realmente pode até trazer alguns benefícios em termos de segurança, de números, né? Porque se você olhar aqui em São Paulo, por exemplo, os clássicos e no interior também, eles têm torcida única, eles não têm o ingresso do visitante. Isso, vamos combinar, eu e você, que é uma grande acomodação do Estado, que deveria fornecer a segurança para que o torcedor visitante fosse ao estádio. É uma falência do nosso Estado em não conseguir garantir a segurança e, com isso, a gente não vê o torcedor podendo ir ao estádio ver a sua equipe jogar contra outra equipe, mesmo que seja fora de casa. E a gente está vendo isso amplificar, né? Infelizmente, nós temos muitos episódios de violência em que a polícia não consegue controlar. O problema é muito mais complexo. É assunto para outros vídeos, inclusive, né? Tem a questão das organizadas, que têm o seu papel social, que têm o seu papel fundamental na hora do jogo, mas que, infelizmente, é utilizada para outros fins e a gente tem visto muitas brigas, inclusive fora dos estádios. E eu acho que esse ponto a gente precisa discutir. Se no estádio você veta o ingresso da torcida, mas você não consegue controlar os caras fora do estádio, o problema não é a torcida ir ao estádio, né? E aí o cara que quer torcer numa boa, ele não consegue ver o seu clube numa outra cidade. A gente sabe que a torcida do Corinthians é imensa, como de outros clubes também. E aí quando o cara, por exemplo, mora em Goiânia lá e tem a possibilidade de ver o seu time jogar lá, ele não pode, ele está impedido de entrar no estádio. Então, realmente foi uma vitória do presidente do William Monteiro Alves nos bastidores, conseguindo primeiro eliminar no STJD e depois conseguindo a suspensão da partida, porque chegou no último recurso, né? Ou eu contraria uma decisão da Justiça Comum e o STJD não poderia fazer isso, ou eu acabo prejudicando a equipe do Corinthians, que não vai ter os seus torcedores no estádio, sendo que no primeiro turno os torcedores do Goiás estiveram presentes por lá. Por isso que o jogo não aconteceu. Vai precisar de uma nova data, dentro do nosso calendário maluco, mas por enquanto, como diz o meu amigo, tudo certo, nada resolvido. O que vocês acharam dessa história toda? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!